Olá, eu sou o Charles Doria e esse é o Música Urbana. Um programa que vai abrir espaço para os músicos da nossa região. Dizem que santo de casa não faz milagre, aqui faz. E hoje quero apresentar para vocês um carinha que está fazendo um som da hora. Com vocês, Igor Figueiredo, o Barba. We'll abperçarmos. Shades of a empty canvas Of dark sheets of clay We'll wait straight out before me Cause nobody will stare All five horizons revolve the realm of sun As the earth took the sun Now the air I'm tasting the green The air is taking a turn Ooh, when nobody thought there was everything Ooh, I know she gave me all That she would And now my beautiful hands Chained beneath the cross What was everything Oh, the pictures I held Oh, the washing in black Tattoo of everything I take a walk outside I'm surrounded by Some can't explain I can feel the laughter Cause nobody will stare Ooh, when I'm twisted Torned and spinning Around my head I'm spinning I'm spinning How great the sun can drop away And now my beautiful hands Crank 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 What was everything Oh, the pictures I held Oh, the washing in black Tattoo of everything All that love comes Turned my heart to black Tattooed and I'll see All that I am All that'll be I know someday Have a beautiful life I know you'll be the start It's somebody else's kind Oh, why, 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 why Can I be, can I be mine Oh, why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why A CIDADE NO BRASIL 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 e colocar em prática. Mas eu vou acelerar tudo o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu quero Eu vou amar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Eu me fraquei pensando em você E tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu quero Eu vou amar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Cara, você falou um negócio interessante Você falou uma questão de inspiração Você citou o Charlie Brown Que faz mais parte da sua geração Talvez até do que da minha Eu sou mais anos 80 Legião, Paralamas, Capital Você tocou no assunto que a banda é meio que inspirada no Charlie Brown Mas não é um cover Não é cover de Charlie Brown Não, é inspirado Porque se fosse cover a gente meio que copiava o Charlie Brown Mas é a inspiração O estilo musical Exato O estilo musical Mas tipo assim Às vezes a gente coloca uma coisa que é nossa Ali Um feeling diferente Que não remete ao Charlie Brown Mas remete ao que a gente é Então acaba que vira sempre o Barba Tipo assim Pô, lembra muito o Charlie Brown Mas não é Charlie Brown É o Barba É o Barba E assim Tem algum artista em especial Que inspira o Igor Figueiredo Assim que você Que não é só musicalmente falando Sabe Você tocou no assunto legal E a vida do cara Porque a gente tem muita curiosidade Pelo menos nos anos 80 Era assim Era assim comigo Eu tinha curiosidade de saber O que o Renato fazia Quando ele não estava no palco Como é que ele é Será que ele é igual a mim? Será que ele vai na padaria Comprar pão? Será que Sabe E muito assim Do estilo do cara O dado O guitarrista da Legião Ele é canceriano Assim como eu Então eu ficava assim Meio curioso Para saber um pouco da vida Do artista E eu acho que isso Desperta curiosidade Nas pessoas E na gente também Como cantor Como músico Como artista Tem alguma personalidade Que te inspira Você acha o cara legal Como músico Como personalidade Como pessoa? Cara Duas personalidades Que são distintas Do meu Do meu Vamos dizer assim Do meu estilo Mas é que me inspira Nossa Muito 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 Que é Ed Mota E Jorge Verciro Uma pergunta assim Bem peculiar A gente está vivendo um momento Ímpar Complicado Sim A gente nunca passou Por isso antes Principalmente o setor cultural Nós somos os primeiros A parar Nós vamos ser os últimos A voltar E qual a sua perspectiva De futuro Igor? Como você enxerga o futuro? O que você espera do futuro? Então O que eu mais espero do futuro É o seguinte As pessoas veem Que todos os esforços Que nós fizemos Ao longo Da pandemia Para poder entreter elas Enquanto elas estavam dentro de casa Sem gastar um centavo Entendeu? Dando praticamente show Assim de graça Uma coisa Um entretenimento fora do normal Grandes lives Juntando grandes bandas Fazendo grandes shows Grandes apresentações Mesmo que não tenha ninguém em volta Sabe? Mas dando o melhor de si Sabe? Se reinventando Para ser melhor do que era Entendeu? Ok, mas esse é o presente complicado Isso Aí o que me move É o seguinte É eu mostrar E eu sei que eu posso esperar Que as pessoas vão reconhecer Esse valor Não só de mim Mas quanto de todas as pessoas Que estão fazendo o mesmo que eu Ou até mais Mas como é que está o seu sentimento Assim Em relação ao futuro Você acha que volta Você acha que Cara Você vê alguma mudança Tipo eu estava conversando Outro dia Cara Eu acho que É Eu ouvi da seguinte forma Ele meio que vislumbrou o futuro Ele falou assim Não sei se vai ser mais O futuro não é mais como era antigamente Aham Legião Romana Índios O futuro não é mais como era antigamente Cara Você consegue ter uma visão De um futuro próximo Pós pandemia Assim Como músico Como artista Então E o cenário Como vai ficar? Muito mais difícil do que já era Isso é 100% de certeza Primeiro Muitas restrições vão vir A cair sobre nós Muitas 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 Porque as pessoas vão ter medo De Da famosa aglomeração Que não é causada por nós E sim pelo O dia Ou a data em especial Que vai juntar aquelas pessoas ali Mas Creio que vai ser 100% difícil De a gente conseguir retomar O ponto de partida De um nível mais alto Porque se reinventar A gente já se reinventou Todo dia O artista sempre se reinventa Você tocou num ponto bem legal Veja bem O recurso do ao vivo Da live Da transmissão ao vivo Sempre esteve ali Sim Mas a gente não usava Eu estava pensando nisso Outro dia Sabe Precisou Vir um momento complicado Como esse Para todos os artistas Terem aquele clique Não Vamos Vamos nos reinventar E vamos Vamos fazer live Vamos chegar até as pessoas Mas esse recurso já estava ali Por que a gente não fazia antes Por que a gente já não tirava um tempinho Para aquela galera Para ela curtir dentro de casa No conforto Numa boa E as vezes eu fico pensando Nesses paradoxos Sabe E tipo assim Existem muito mais recursos Que a gente não está enxergando Neste momento Que pode ter certeza Que vai ser mais revolucionário ainda Do que é live Por exemplo Uma outra pessoa Um dia do nada Sem ouvir na internet Vamos utilizar Um aplicativo chamado Zoom Que é uma sala de bate-papo Onde você junta tantas pessoas ali E vai conversar Vai fazer Sei lá Aula Não sei o que Aí um cara falou assim Pô Eu fiz um show pelo Zoom Chamei a galera ali 50 pessoas Eles pagaram para entrar na sala Ficaram ali Assistiram dentro de casa Me pediram música Conversaram comigo Eu o tempo todo Atendi todo mundo Não deixei ninguém passar para trás Fiz o meu trabalho Dei a eles o que eles queriam E ficou por isso mesmo E outra coisa Igor Você disse que o trabalho de vocês Por enquanto está no cover Você tem intenção de fazer um trabalho autoral Você compõe também Você tem músicas próprias Conta para a gente Sim Eu tenho intenção sim Ainda esse ano Estou até correndo atrás de patrocinadores Para poder realizar esse projeto Colocar ele Tirar ele do papel E colocar ele na real Vou citar um exemplo Eu tenho uma música Que é o seguinte Eu estava Quando a gente fica mexendo no Instagram E tal Olhando feed E tal Não sei o que Aí uma pessoa postou lá Que morreram tantas baleias No mar E acontecendo tantas queimadas Quando houve aquela catástrofe Lá na Austrália Eu sinto isso Sabe Eu sinto aquela tristeza De que Nossa o mundo está acabando E o ser humano está Está pouco se lixando E foi aí que eu criei Vou até recitar um pedacinho dela Que é assim A vida suja Cercará a sua limpeza Lá na cidade Não existe natureza Que foi uma reportagem Que eu vi Da cidade de São Paulo Que tem poucos lugares Onde tem parque ecológico Porque o resto Tudo é prédio Tudo é fumaça Tudo cinza Numa cratera bem deserta Havia um lago Que é onde o ser humano vai Retira todo o recurso ali E fica aquele trem deserto E fica por isso mesmo E uma frase forte Que eu não lembro onde é que eu vi Mas isso aqui me pegou de um jeito Na religião dos animais Somos diabos Cara Que foda Então Na religião dos animais Somos diabos Cara eu queria te fazer uma pergunta agora Assim bem direta Eu gostaria que você também fosse bem sincero e bem direto Eu observo algumas coisas Principalmente em quem faz cover Que é o seu caso É o meu caso Sim Escolhem-se bandas para se fazer cover Toca Ganha dinheiro E tudo mais Mas entra naquilo que eu falei da legião Qual é o texto O que eu estou cantando Qual é a mensagem que eu quero passar Você vive o que você canta Você traz para o seu dia a dia Para a sua vida Aquilo que você canta E é por isso que você canta Sim Porque Se não fosse por eu cantar o que eu gosto E o que eu vivo Eu não estava compondo Então Igor Cara É o que eu queria te dizer Você é de verdade Você é o cara que Eu saio de casa para assistir Com muito prazer Gostaria de te agradecer imensamente Pela presença aqui no Música Urbana E aproveita e fala para o pessoal Seu contato do Instagram Para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho Pô vamos lá Pessoal Você que gostaria de seguir Mais um pouquinho do meu trabalho Chega lá no Instagram Escreva Arroba Igor Figueiredo Oficial O da banda Arroba Sou o Barba Beleza E quem quiser ter um contato ali Para poder conversar Sobre outras coisas A respeito de música Tem o meu contato pessoal De telefone Que é 319-757-186-21 Beleza E está lá no Instagram também É só procurar Que está o linkzinho lá Com o telefone Tudo direitinho Fechou Igão Muito obrigado Eu que agradeço Então agora A gente deixa o pessoal Com essa versão massa Que nós fizemos De pais e filhos Zug Conteúdo O tempo todo Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora Eu quero colabora Eu quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo Estou comendo Eu quero mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em toda casa Que nem me lembro mais Eu moro com Deus É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma dor Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não tem os seus pais Você cumpre as suas mãos por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser quando você crescer 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 O que você vai ser quando você crescer